Aê, sai, sai, sai daí, sai daí Lá vai mais uma pedrada, hein É mais uma pedrada no DFB, hein Segura, bota o capacete, filha da puta Gargulha louca pra toda mulher Ela joga a buceta, não é pica, não é vinha safada Ela fode, ela fode, ela fode em pé Ela fode, ela fode, ela fode Ela fode, ela fode, ela fode Ela fode, ela fode em pé Ela fode, ela fode, ela fode Ela fode, ela fode, ela fode Ela fode, ela fode, ela fode em pé Ela se joga, se joga, se joga, se joga, se joga em cima da pica Experiente, ela sabe o que faz E quando cansa, vem logo de boca Satisfazendo totalmente o rapaz Eu lembrei de nós dois pilado dentro de um quarto gelado Em cima da cama, retonda, olhando o teto espelhado Água quente, muita espuma dentro da hidromassagem Quanta fumaça subia, rolava a sacanagem Ligou pra recepção, pediu morango e chantilly Tinha champanhe do bom e tu também já mandou vim Rulou na garagem, na sala E também na salinha, tu pegou o telefone E pediu mais carnezinho Eu fui hora de prazer, que promocionei pra você E com o meu nome fazia, tu nunca vai esquecer Lança aí viado, lança uma nova aí no youtube que tá geral esperando Eh, 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 eh Da agulha louco pra tu das mulher Ela joga bucetando, é pica, é levinha safada Ela fonde, ela fonde, ela fonde, é Ela fonde, 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 é Passa visão aí4p, passa visão P relaa, posa, 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 po email Ela se joga, se joga, se joga, se joga Ela se joga em cima da pica Experiente e ela sabe o que vai E quando lança vem logo de boca Satisfazendo totalmente uma página Eu lembrei de nós dois pilado, dentro de um quarto gelado Em cima da cama redonda, olhando o teto espelhado Água quente, muita espuma dentro da hidromassagem Quanta fumaça subia, rolava a sacanagem Tu ligou pra recepção, pediu morango e chantilly Tinha champanhe e fome, tu também de hambúrguinho Rolou na garagem na sala, eu também na salinha Tu pegou o telefone, é só lançamento bravo Foi hora de fazer, eu poncionei pra você E do meu nome pra vim, tu nunca vai esquecer